Eu sempre avisei o coração vadio A dor fica no peito, o sentimento frio Esquece o coração, amor, de brincadeira Só temos a saudade como companheira Vou assim brigar com os meus olhos Aqueles olhos me impedir daquele olhar Vou assim brigar com os meus olhos Aqueles olhos me impedir daquele olhar Agora estou perdido no amor Esse amor que é importante demais Amado, desamado, o paixão errante Esquece o coração, que ela é passageira Eu quis e você quis, ela não quis mais Amado, desamado, o paixão errante Esquece o coração, que ela é passageira Eu quis e você quis, ela não quis mais Bararara Bora! 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 Legenda Adriana Zanotto